Sejam muito bem-vindos. Você está começando mais um programa As Liberais. E hoje o bate-papo é sobre séries, entretenimento, cultura. Estou super curiosa, hein, Branca, para saber quais são as dicas que a nossa convidada trouxe para a gente hoje. Pois é, Paula. A gente vai conversar com a Paula também, a Paulinha Carvalho. E vai ser um programa um pouco diferente agora. Porque a gente vai conversar com a Paula, vai perguntar coisa para ela também. Mas a gente quer saber principalmente sobre séries. Ela é uma especialista em séries, devoradoras de séries. Então a gente vai dar umas dicas para vocês. Seja muito bem-vinda, Paula. Obrigada, Branca. Obrigada, Paula. Vou adorar. Eu gosto que fale isso, devoradora de séries. Porque especialista hoje em dia é difícil, né? Porque tanta coisa que tem, até falam, como você consegue dar conta? Eu não consigo dar conta. Eu desconheço quem consiga estar no beat com todas essas produções, com todos esses streamings. Ninguém quer mais assinar nenhum, né? Já chegou naquele lugar de, tipo, nossa, vou escolher um, vou escolher dois. Porque realmente tem muita, muita coisa. Muita coisa boa e muita coisa ruim também. E as pessoas ficam perdidas. Sim. É comum, assim, né? Você está lá no fim de semana, chega sábado à noite e fala, o que a gente vai ver? Daí fica meia hora pesquisando. Vem do trailer. Não vê nada. Não vê nada. Coloca alguma coisa que você já viu. É assim, né? Eu sou devoradora de trailers. Porque eu fico, às vezes, só nos trailers. Quando eu vejo, já se passaram aí 40 minutos, 45. Aí eu vou fazer outra coisa, desencano. Faz todo sentido. E é por isso que eu acho que a audiência do meu Instagram cresce exatamente na sexta e no sábado. São os dias que as pessoas querem realmente ter acesso a essas dicas. Uma dica mais certeira. A Netflix tem o tal do algoritmo. Aliás, é o melhor de todas as de streaming. Porque ele lê o que você gosta e te entrega o que você gostaria. Você acha que é o melhor algoritmo de todos? Todas internamente se comenta. Porque a Netflix fez, quando foi lançada, uma espécie de um concurso aberto para esses especialistas em códigos. E ofereceu um prêmio. Um milhão de dólares para quem criar seu melhor algoritmo. E a Netflix é tão precisa nisso que ela muda até a capa das séries dos filmes conforme as que são mais suscetíveis para você. Olha a loucura. Então, por exemplo, o tipo de capa que me atrai mais, talvez a minha home de Netflix seja muito diferente da da Branca, que vai ser completamente diferente da minha mãe. É por isso que eu odeio que usem o meu perfil da Netflix. Porque mexem com o meu algoritmo. Eu não quero. E é bom todo mundo. Já fica a dica. Separa o seu, do seu marido, dos seus filhos. Porque realmente a Netflix faz esse trabalho. Você precisa treinar o algoritmo para ela entender o que você gosta. Conforme o que você for vendo, e se você tiver a paciência, diga lá que você gostou. Tem uma opção que você consegue validar. Se você gostou muito, mais ou menos, ou não gostou. Porque o algoritmo vai te lendo e te entregando mais coisas. Isso é bom, mas também é ruim. Porque você deixa de se surpreender com alguma coisa que talvez não esteja ali dentro do seu gosto diário, de tudo que você vê. E aí ele não te entrega um filme surpreendente, que depois você vai ver e gosta muito. Pois é, mas tem o Me Surpreenda também. Aí ele tá fora do algoritmo? Tá, porque... Ou tá, mas não tá? Você vê como a Netflix é inteligente. Ela te entrega também uma lista dos mais vistos dentro dela mesma. Ela te dá do drama, do suspense. Isso todos meio fazem. Mas ela também te entrega o que tem mais a ver com os filmes que você consome. E ela lê esses dados. Todo mundo fala que Stranger Things é meio que montada em cima da leitura desses dados. Do que mais ou menos as pessoas gostam. É muito maravilhoso, né? Porque eles têm ali um mapa. Mesmo a Casa de Papel. Eles compraram uma série espanhola, que nem fez sucesso na época na Espanha. Aí eles colocam lá. E eles começam a ver que é um hit, que é um sucesso. O que eles fazem? Compram a série e dão continuidade, já com uma base de fãs gigantesca. É muito inteligente o negócio da Netflix. Não é à toa que eles estão por aí já ameaçando essa história do cinema. Ampla discussão. Como um filme pode ou não ser qualificado para estar no Oscar. Pode ter passado só no streaming. Tem que ter passado nos cinemas, enquanto as salas. Então, tem várias discussões que foram muito provocadas pela Netflix. E tem, claro, que HBO, a Amazon, que tem produções muito boas. É muito difícil uma produção HBO e a Amazon não ter pelo menos qualidade. Você pode não gostar. E o player de ultimamente, que é a Apple TV+. Então, Paulinho, eu queria saber quantos streamings você… Quais as streamings você tem? Todos, mas todos… Ah, Lionsgate, Paramount+, Star+, que é o da Disney, Disney+, Mubi, que tem muito filme de arte. Muita gente pergunta, né, da Mubi. Tem uma curiosidade agora. Eles estão fazendo um bom trabalho. Acho que de divulgação, de rede, estão fazendo uma parceria com a produtora O2. Tanto em lançamento no cinema, que logo depois vai… E o Mubi vai mudando, né? É, todos vão. Todos vão mudando. É uma coisa interessante também. Às vezes, alguém pega uma dica antiga e fala… Ó, procurei ideia fair na Netflix e não tem. Não tem mais, porque às vezes acabou ali e foi pro outro player. E a Netflix surfou muito essa onda sozinha por um tempo. Foi comprando conteúdo da Disney, comprou conteúdo da Warner. E tudo bem. Por enquanto, ninguém tava meio olhando pra isso. Quando eles foram se ligar, eles falaram… Peraí, peraí. Não, a gente vai fazer o nosso próprio stream. E aí, alguns contatos foram vencendo. Você vê que, por exemplo, sei lá, Harry Potter, essas coisas já estão todos em Warner Disney. Gente, dá os meus aqui. Dá os meus aqui do meu dinheiro, da minha produção, que eu vou pôr no meu. Agora, quem quiser que assine o meu. E agora, um outro modelo de negócio que vem surgindo, principalmente na Disney, que é a possibilidade de você assistir a um filme que está nos cinemas e no streaming, mas por um valor a mais. Não está dentro da sua assinatura, mas você pode alugar e assistir antes. Alguns filmes da Disney já sendo lançados nesse modelo. E todas também… A Amazon tem todos os filmes pra você alugar. Sim. Ou comprar. Como o Google também. O Google Play. Então, assim, gente… Mas o conteúdo nem falta, né? Agora, eu queria saber como é que você escolhe as suas séries, assim, pra assistir. Você usa o algoritmo? Você segue outros perfis? Sigo. Como é que é isso? Sigo outros perfis. E também você tem que, de alguma forma, se identificar com a pessoa que escreve, né? De alguma forma, assim? Sempre… Isso é uma coisa legal pra todo mundo. Você ter as pessoas que indicam coisas que você se identifica. Se você gostou do mesmo filme que eu, muito provavelmente, a gente tem alguma sinergia. Óbvio, a gente vai discordar. Aliás, o que eu mais gosto são os comentários das pessoas sobre o meu comentário e sobre o filme. Porque aí, ali, começa um grande debate. Que gostamos? Eu gostei desse. Não, não é se eu concordei com você. Não é se eu discordei de você. Mas isso daqui, você não achou legal? E aí, começa aquela grande conversa. Até fiz um grupo no Telegram, só pra gente ter os debates mais íntimos, pra quem tá afim mesmo, sabe? Porque, às vezes, a pessoa começa uma conversa e fala, gente, minha melhor amiga aqui começou no Instagram. Nem falo com a minha mãe, só falo com o Laura, que quer debater a série. Aí eu falei, vou criar um grupo no Telegram, pra quem quiser mesmo, tem uma assinatura que as pessoas fazem. Enfim, é um valor que é menos do que um ingresso de cinema. E aí, lá, nossa, esse é, enfim, o debate. Aí a gente conversa, manda o áudio. E aí a pessoa diz o que achou, o que não achou. Me manda dicas. Então, a gente fez a nossa comunidade. Mas é legal você seguir alguém que você se identifique. Mas o que eu gosto também de fazer é de ler bastante o que sai na mídia internacional, principalmente, que tá mais conectado com as produtoras internacionais, que a gente já consome muita coisa de fora, pouca coisa nacional. E que trazem os comentários dos atores que estarão, quem são os produtores envolvidos, já fizeram alguma série que você goste. É uma superprodução, porque também tem isso. Por que tem séries que não ficam muito conhecidas e outras que ficam? Não é só porque elas são boas. Às vezes, o próprio estúdio, o próprio stream, ele quer investir naquilo. Porque ele vê aquilo como um negócio. Como um negócio. E isso fica muito claro enquanto eles colocam de grana pra divulgar aquela produção. Então, sucession mesmo. Que a gente tava falando. Agora vai ter um encerramento, tá todo mundo aguardando. É uma série que foi ganhando uma atração grande. Mas desde a primeira temporada, nos Estados Unidos, ela tinha uma promoção muito forte. Eu lembro de estar na Times Square, e aqui nem se falava de sucession. E tinha um billboard gigantesco, assim, de sucession. Aí você fala, a HBO tá colocando, apostando nessa série. Tá apostando muito nessa série. E tem outras que ficam óbvias. Game of Thrones, por exemplo. E tem também aquelas que ninguém fala, que não tem uma posse. Quando você vê, você acha incrível. Eu acho incrível, né? Sim, tem. Tem esses casos também. Tem que surpreendem, né? E hoje, você também tem os atores, esses players de Hollywood, produtores, que estavam sempre ali no mercado do cinema, entendendo que esse de séries também pode ser muito interessante. Então, eles focam sua energia ali. Eu tava até comentando com a Paula, a Reese Witherspoon, que é a minha... Eu tô, assim, muito fã dela. Porque ela criou uma produtora, que é a Hello Sunshine. E olha que genial. Ela foi percebendo que o quê? Pra ela, como atriz, só chegavam muitos papéis repetidos. Daquela comédia romântica, né? Legally Blonde, as coisas que ela fez muito sucesso. Mas ela já tinha ganho um Oscar. Ela fez Joan and June, um papel super dramático. E foi reconhecida. Eu acho que ali ela deve ter se ligado. Gente, eu tenho talento. O negócio é que não chega ao papel que eu quero. E aí, o que ela começou a fazer? Ela começou a produzir. Então, ela via um livro, comprava a história, juntava aquela equipe, o diretor, e fazia acontecer. E aí, ela cria a Hello Sunshine, abre um clube do livro. Olha que gênia! E aí, ela tem esse público com ela o tempo inteiro. Ela lê o livro com essas mulheres, com esses homens, enfim, quem é do grupo lá de leitura dela. Ela entende como aquela história tem tração. Se as pessoas ficaram muito apegadas. Se aquilo foi muito intenso. Ela compra os direitos do livro. Sim. E ela produz. Só que os amigos dela são maravilhosos. Ela fala... Oi, Nicole Kidman, tudo bem? O que você acha? Vou te mandar um livro aqui. Big Little Lies. Dá uma lida. Big Little Lies é incrível. Mas você acha que a gente não poderia fazer isso virar uma série? Será que... O que você acha? Aí, ela vai e faz um hit, que vira tão hit que era pra ser minissérie, baseada num livro. E tem duas temporadas, nem era pra ter a segunda temporada. O livro acaba... Ali tava entregue já, era uma minissérie. Vira uma série. E ela ainda traz a Meryl Streep, né? Por que não? De bônus, né? Vamos dar uma Meryl Streep, todo mundo vai aceitar, ninguém vai ficar triste, a gente faz uma segunda temporada. E ela começou a repetir isso de uma forma genial. Então, ela fez The Morning Show, chama a Jennifer Aniston de co-produtora. E assim ela vai. Agora, ela fez Daisy Jones and the Six, que é uma graça de série, tá? No Prime Video, que é baseada num livro da Taylor Jenkins, que é uma autora que tá fazendo um super sucesso. E reproduz a história. Então, assim, é muito esperta, porque ela vê que vai haver uma escassez também, porque a idade vai avançando e tem esse lugar mesmo dos papéis pra mulheres mais velhas irem rariando. Ela fala, eu vou criar as histórias que eu quero interpretar e que essas grandes atrizes, a Jennifer Garner mesmo, de repente 30, que ela já passou dos 30 faz tempo. Fazia tempo que a gente não via a Jennifer Garner fazer alguma coisa. Agora, ela tá fazendo uma série na Apple TV+, The Last Thing He Told Me, que é um livro que foi comprado pela Reese Witherspoon, pela Hello Sunshine, e ela é a protagonista. Então, assim, é muito inteligente o movimento dela de subverter a ordem do mercado. Ela não vai esperar os papéis chegarem pra ela. Ela vai criar as oportunidades pra ela fazer os papéis que ela gostaria. E tem mercado pra isso. Porque muitas vezes você fala, ah, não, é Velozes e Furiosos, é, sei lá, essas coisas, mas assim, é Missão Impossível, 007. Mas tem o Big Little Lies. Mas tem uma outra coisa. E tem um mercado pra isso. Então, é muito gênia. Paulinha, bom, a Paula passou aqui pra gente uma lista de séries que, boa parte delas eu realmente não conhecia. É, vocês pediram séries que não se comenta muito por aí. Não estão muito no mainstream, eu achei ótimo. A gente vai comentar algumas aqui, até pra quem tá acompanhando. E tem pra todos os gostos, né? É, eu acho super, achei uma lista eclética. É, eu tenho que pegar de vários players de stream, pra quem assina diferentes. Bem democrática. É, e séries que não se comentou muito, não sei por quê, porque são todas ótimas. É, e o programa vai ao ar terça-feira, 8h30 da noite, mas já fica aí pro final de semana. Então, a programação... Nossa, maratonas longas aqui, porque tem muitas. Garantida. Pois é, mas antes, eu só queria te perguntar, depois da pandemia, você voltou a ir ao cinema? Olha, eu cheguei aí, mas faz muito tempo que eu tô mais focada nas séries. Do que nos filmes. Até agora eu dei uma retomada, porque por muito tempo eu fiz o Morning Show, que não é o The Morning Show da Apple TV, mas na Jovem Pan. E era no horário onde acontecem as cabines de imprensa. Pra quem não sabe, por que a imprensa tem acesso aos filmes primeiro? Porque eles são exibidos pelos estúdios, pelas distribuidoras, antes. E essas cabines acontecem às dez e meia da manhã. E eu nunca pude ir. Agora eu tô retomando, tô conseguindo ir nas cabines. Então, essa parte do cinema, realmente, eu me distanciei e foquei mais nas séries. Que dá um trabalhão também, né? Pois é, e você é mais o estilo maratonar mesmo? Você mergulha, passa a vir à madrugada, final de semana, só para pra almoçar? Eu consigo, eu faço, eu faço maratona, eu gosto de fazer maratona. Mas cada vez mais eu venho percebendo, e eu acho que não só eu, talvez até a Netflix, que isso de trazer um episódio por semana, pra série é muito mais vantajoso. Porque ela vira assunto na mídia e entre as pessoas por muito mais tempo. Quando você tem uma maratona, tipo, Gambito da Rainha, é ótimo, eu maratonei, eu consumi aquilo de forma febril. E todo mundo fez isso. Uma semana, duas semanas, acabou a conversa. Não tem mais conversa sobre aquela série. Porque todo mundo já consumiu naquele curto espaço de tempo. Quando você tem uma temporada que pinga, eu chamo séries de pinga. Não é de bebedeira. Mas é porque elas pingam, né? Uma vez por semana, você prolonga a conversa sobre aquela série. Se você ver sucession, a repercussão que cada episódio tem é uma semana de imprensa e pessoas. E é saudável também, né, Paulinha? Porque às vezes a gente fica numa série e daí você não consegue parar. Eu tô em cima do beat. Mas... E outra coisa, você assiste uma por vez ou você vai com várias? Não, assisto várias. Várias ao mesmo tempo? É, várias. Eu sou meio fiel, assim. Qual que você tá assistindo agora? Eu tô assistindo várias. Essa é a The Last Thing He Told Me. Marvelous Miss Mais é o que termina essa semana. O último episódio da última temporada. Sucession, que também termina agora. Aí no meio eu vou vendo outras coisas. Tipo, ontem eu vi o documentário da Dona Summer na HBO. Aliás, muito legal. E aí eu vou vendo picadas. Ah, tô vendo também da Yellow Jackets no Paramount Plus. Que também tá de episódios pingados. Aí às vezes surge alguma coisa que eu quero ver no meio. E às vezes eu maratono essa e aí seguro as outras. E foi uma loucura. E sempre tem que ter uma nova também pra publicar um videozinho no Instagram e tal. E aí eu preciso desse ineditismo, assim, também diário. Pra ter esses inputs de coisas pra ir soltando vídeos. E esse é o teu trabalho, né? Basicamente. Ver séries. Parece muito maravilhoso, né? Não, parece maravilhoso. É maravilhoso. Não, é. Eu tava me preparando pra entrevista, assistindo uma série hoje de manhã. Eu falei, ai, gente, que trabalho bom. Não, mas ontem eu também cheguei em casa. Falei pro meu marido, gente, eu preciso assistir séries. Mas o que a gente vai assistir? Eu não sei, eu vou pegar a lista aqui. Que eu preciso me interar. Trabalho. Eu sempre falo isso. Dá licença, gente, pras crianças e pro meu marido. Agora a mamãe vai trabalhar. Todo mundo. Mas quanto tempo por dia você passa assistindo séries? Então, depende muito. Quando tem alguma maratona que é pontual. Que eu preciso entregar um material. Ou, por exemplo, eu participo da Gazeta uma vez por mês. E a gente faz temático. Então, eles pedem, às vezes, coisas que têm a ver com um tema. E aí eu preciso rever. A gente vai, nessa sexta, vai ter um tema lá. Não posso falar que é spoiler. Mas eu tive que rever. São filmes que eu já vi, por exemplo. Mas que eu quero rever. Pra estar bem aflorada a emoção e os apontamentos sobre. Então, aí, é gostoso. Mas é meio uma corrida contra o tempo. Fora o que você já tem que ver e tal. Eu gosto de ver um pouco à noite. Então, por exemplo, das oito às dez, onze. E fazer isso todos os dias. Sim. Porque aí você consegue ter um fluxo. Mas tem vezes que, realmente, tem que fazer aquela maratona louca. Aí vai o sábado inteiro. Eles, normalmente, lançam na sexta. Então, às vezes, tem dia que vai, que vai. Não para mais, não para mais. Ou ficar vendo no celular com fone. Pra não atrapalhar a família inteira. Que quer ver outra coisa. Já aconteceu também de várias vezes. Eu fazer isso quando precisa. Um último episódio. Que você tem que comentar rapidamente. Ninguém quer ver. E o que dá pra fazer? Um, é gostoso. Mas sempre é difícil. Essa sessão do cinema às dez e meia da manhã. É muito difícil. Dá um sono, gente. Uma coisa louca. O filme pode ser maravilhoso. Mas é o horário. Dez e meia da manhã, você entrar no cinema. Ficar duas horas. Pois é. Tem que tomar muito café. E, sabe, atento ali. Então, é trabalho. No fim, às vezes, é um pouco cansadinho. Você falar que eu queria ficar sem ver nada, sabe? Um tempo. Pra nem saber o que você tá. Mas passa logo, né? Passa, é trabalho, né? Mas é verdade. É gostoso. É gostoso demais. Eu gosto muito. Bom, a gente vai colocar, então, o primeiro trailer rapidinho. Um teaser aqui, né? Dessa primeira indicação. Eu queria saber primeiro por que você indicou. E aí, um resumozinho da história. Então, o que eu posso ajudar você com, Gene? Eu não tenho contento. Eu me geto. Isso é o tipo de coisa que você ajuda pessoas com, certo? Sim. E aí, o paciente Star Plus. Star Plus. A Star Plus é como se fosse a faixa adulta do Disney Plus. Então, são produções muito fortes. São produções Disney. Essa é uma produção FX que tá no conteúdo de Star Plus. E tem o Steve Carell. Eu amo o Steve Carell. Também gosto. E ele é muito famoso pelo humor. Mas ele é um ótimo ator. E nessa série, ele tá aí no lugar do drama. É uma série muito interessante. Eu gosto de coisa pesada, gente. Não sei vocês... Depende do dia. Eu sou mais estilo pesadão. Drama. Drama. E eu amo True Crime também. Adoro! Eu tô aqui toda fofinha, mas o True Crime pega pra mim. E essa série tem uma dinâmica muito interessante. Porque o Steve Carell faz um psicólogo que vai atender um cara. E esse cara é um serial killer. Que tá lá pra buscar a ajuda... Que não tem cura, né? Desse psicólogo. É, eu até nem sei se existiria essa dinâmica de um psicopata buscar uma ajuda psicológica. Porque normalmente eles são tão donos da verdade, tão vaidosos. Mas nesse caso, esse serial killer, ele reconhece que ele tem um problema. Um problema de matar pessoas. E tipo, o que ele pode fazer? No trailer, ele fala já que ele tem uma compulsão. E que ele não consegue parar de matar pessoas, né? Isso não é um spoiler. É, eu não vou dar spoiler aqui. Eu vou falar de forma genérica também. Porque, afinal, pra vocês maratonarem, tudo isso é sinopse só pra contextualizar vocês. Então, tem essa dinâmica que vai acontecer entre esse homem, esse assassino e esse psicólogo. Mas isso vai descambar pra uma loucura. Porque esse paciente, ele vai sequestrar esse psicólogo e prender ele na casa dele. Pra buscar essa ajuda psicológica. E, ao mesmo tempo, esse psicólogo, que é o Steve Carell, ele vai fazer uma jornada interior de análise da vida dele. Porque ele imagina, e vocês também podem imaginar, isso não é spoiler nenhum, que... Como que ele vai sair de lá, gente? Porque ele tá num lugar de risco. Refém de um serial killer. Ele tá num lugar de risco. E ele é um profissional. Então, ele tem algumas ferramentas que ele vai tentar usar pra salvar a própria vida. No caso, não é nem ajudar o outro. Como é que eu vou fazer nesse jogo psicológico pra tentar fazer com que esse cara me liberte? E, ao mesmo tempo, ele estando nessa situação de risco, ele vai fazer uma análise de toda a vida dele. E ele tem uma vida muito interessante. Ele é judeu. Ele tem uma questão com o filho e com a filha. Então, ele vai fazer todo esse resgate. Então, é uma série muito interessante. E tensa. E é uma minissérie. Ela termina... São dez episódios. É isso, né? Ela é curta. Essa é uma série que eu li muitos prós e contras. Muita gente gostou, muita gente não gostou. Muita gente se decepcionou com o final. Não precisamos falar aqui do final. Você gostou do final? Eu acho que o final é bem coerente. Gostar do final é uma coisa rara de acontecer. Eu vou te falar. Sempre tem muita discussão sobre final. Final de filme, final de série. Enfim, as pessoas querem que aconteçam certas coisas. Claro, você tem uma expectativa, né? Eu acho que é muito coerente o final. Eu acho que é muito coerente. Mas, enfim, assistam e depois vocês comentem comigo. Se vocês se decepcionaram ou não. É, porque eu li muito, assim, das duas coisas. Gente que gostou muito e gente que achou que arrastou demais ali. Dez episódios. É uma série um pouco arrastada no sentido de que ela não é só sobre esse serial killer. Que talvez seja o que mais atrai as pessoas, né? A dinâmica do true crime. Que quem ele vai matar. O que vai acontecer. É uma série que tem esse lance emocional. Essa jornada emocional desse psicólogo. Eu achei muito interessante. Não sei se porque eu sou mãe e pais sempre estão pensando nessa relação com os filhos. Sobre coisas que fizeram ou deixaram de fazer. O que poderiam não ter mudado. E eu gostei muito. Mas, realmente, é um lance mais introspectivo. É uma série de, basicamente, três personagens. Porque tem a mãe desse serial killer que também entra nessa dinâmica em algum momento. Então, é uma série mais introspectiva. É uma série de grandes acontecimentos, cenários. Tem gente que gosta mais desse outro tipo de série. Essa série não traz esse recurso. É um recurso mais intimista. Mas, é uma série extremamente interessante. E o Steve Carell é um monstro de ator. Ele é muito incrível. Ele entrega tudo ali. Tudo. Porque, como psicólogo, ele fica tentando contornar aquela situação. A gente nem é psicólogo, mas imagina, né? Não vou concordar com essa pessoa. Não, agora vou questionar um pouco. Não, agora vou trazer um pouco. Não, o que eu posso fazer para trazer um serial killer para a sanidade? Difícil. Missão complicada. É realmente muito interessante. E vai agravando. Não vou trazer detalhes, mas imagina a confusão que não vai acontecendo dentro dessa casa desse moço. Bom, vale assistir. Agora, essa outra que você indicou, a gente já vai para um outro tipo de assunto mais leve, tranquilo. Vamos ver. É demais essa série, gente. Gente, eu sou... Júlia. Então, eu já sou muito apaixonada pela Julia Child. Assim, desde sempre. Eu sou obcecada por comida, tá, gente? É outro detalhe sobre mim. Então, tudo que tem a ver com comida é coisa que pega muito e eu já quero ver. E a Julia Child é essa americana que levou a culinária francesa, apresentou para os americanos a culinária francesa. Ela era mulher de um diplomata e tal, e ela vai morar na França com o marido. E lá ela se familiariza com a culinária francesa, faz uma grande amiga, que é uma cozinheira e tal. E aí, quando ela volta para os Estados Unidos, ela escreve um livro que vira um clássico. Tem um filme também. Julie and Julia. Com a Meryl Streep, né? Com a Meryl Streep e a Amy Adams. A Amy Adams é uma blogueira que descobre o trabalho da Julia Child e ela resolve fazer os pratos da Julia Child e escrever um blog sobre. E a Julia Child é a Meryl Streep, o que é muito perigoso para uma atriz fazer o mesmo papel que a Meryl Streep. Mas essa atriz britânica que é a Sarah Lincoln Shire, ela é maravilhosa. Eu achei decepcionante ela não ser premiada por essa série e essa série não ser tão reconhecida. Ela foi renovada para uma segunda temporada, então em breve a gente vai ver a continuidade. E o que tem de fabuloso nessa série? Primeiro, a história dessa mulher, que não é todo mundo que conhece, mas quem gosta de comida, quem é chefe, com certeza já ouviu falar da Julia Child. Então, só a história dela é muito genial e quem gosta de televisão, história da televisão, vai amar. Porque essa mulher escreve esse livro e ela é convidada na década de 60 para ir num programa para falar do livro dela. E ela tem um insight maravilhoso de levar um fogãozinho com uma frigideira e fazer um omelete no programa, chocando as pessoas. E aí, o programa que acontece numa TV pública e tal, recebe milhares de cartas, não, 25 cartas, mas é o máximo que eles já receberam ultimamente. Porque a TV pública é sempre naquele lugar de ser educativa, culta, de trazer cultura. E ela traz essa coisa meio pop, faz ali tipo uma omelete e aquilo é um grande sucesso. Aquilo fala com as espectadoras de alguma forma. Então, tem uma ampla discussão sobre o papel da TV pública e a audiência, o que isso quer ou não quer dizer. E toda a feitura do programa que ela é convidada para fazer. Porque nunca tinha se feito programa de culinária. Então, ela começa a desenvolver toda a arquitetura de como você faz uma receita de 3 horas em 30 minutos. Quando nem existia digital, nem edição. Então, tudo isso, ela, a melhor amiga, o marido que daí está aposentado, tem que desenvolver. Como é que a gente vai mostrar o bife bourguignon, que tem quem não sei o que, em 30 minutos, da carne crua até servir na mesa e bon apetite. Tipo, como que a gente vai fazer isso? E eles montam toda essa arquitetura na cozinha dela, na casa dela, que é maravilhosa. Tem fotos, depois vocês podem procurar no Google, da produção e do original. E realmente foi muito bem feita essa produção. E aí você vai descobrir que essa mulher era muito genial. E numa época em que uma mulher na televisão já tinha ali os seus preconceitos. E a forma com que ela dribla isso é incrível. Tanto ela consegue afirmar as ambições dela, mas, por exemplo, sem invisibilizar o marido. O marido vira um super parceiro dela no sonho, que ela realmente começa a desenvolver um sonho, uma ambição de que aquilo dê certo. E que nem era intenção. Na verdade, ela tinha escrito um livro. E, de repente, ela vira uma estrela da televisão. Vamos dizer, tipo uma palmirinha lá nos Estados Unidos, porque ela também é uma mulher mais velha. Ela não é magra. Ela não é bonita. E ela é meio desengonçada. Às vezes as coisas dão errado, sabe assim? Ela é autêntica. E é inspirador. Cada episódio tem o nome de um prato, da Julia Child, e vem meio na vibe do prato. Então, tem um episódio que é o omelete, outro é o bife bourgognon, e assim vão todos os outros pratos. E vai mostrando todo esse impacto dela na cultura americana. Porque ela trouxe isso também. A possibilidade das pessoas entenderem que elas poderiam. Poderiam cozinhar. Elas poderiam fazer os pratos franceses, que eram considerados requintados e difíceis. Então, assim, eu sou meio apaixonada. Vocês já perceberam? É genial. Assim, vale a pena assistir. Fora que filme, sério sobre comida, a fotografia é maravilhosa, né? Assim, é uma delícia de assistir. Dá muita fome. Dá fome. Só não tem o cheiro, né? A gente só não compra o cheiro. É bom sempre ter alguma coisa pra comer. Tem uma fotografia que é... Dá vontade. Mas é muito bem feita. É muito. E a reconstrução de época. E endereça várias questões. Tem umas questões sobre ela, na época, ter sido homofóbica ou não. A série traz um pouco disso. Eu até nem tenho muito contexto pra dizer se de fato ela era ou não era alguma coisa. Mas na série eles endereçam também um pouco desse assunto. É muito legal. E eu acho que ela é uma figura que todo mundo deveria conhecer. Principalmente quem gosta de gastronomia e de programa de gastronomia. É uma coisa tão popular hoje. E sem ser uma série de bandeiras e tal, discute vários assuntos. Esse da TV Pública é genial. Porque tem uma briga muito grande ali. E até uma coisa do propósito dos produtores. Tipo, eu não quero trabalhar no programa dessa mulher. Não quero. Um programa de cozinha. Um preconceito também. Totalmente. Um preconceito enorme. E depois de alguns, alguma percepção de que... Não, pera. Mas olha o que tá acontecendo com o país. Olha quantas pessoas começaram a... Olha isso. Olha aquilo. Olha na minha casa. Não, mais num país com tanta comida industrializada. Exatamente. E ela é uma figura fantástica. Tem a editora também. Tem várias figuras femininas interessantes. A editora dela, que aposta no trabalho dela. De escrever, de fazer esse livro. E de apoiá-la também nessa questão da televisão. E eu tô super na expectativa dessa próxima temporada. Porque eu realmente já era muito apegada a essa figura. E com essa série eu fiquei mais ainda. Eu acho que eles conseguiram construir muito bem essa personagem. E é uma história inspiradora. Pra qualquer pessoa que às vezes ache que tem uma potência. Ou nem saiba que tem uma potência. Porque no caso dela, acho que ela nunca imaginou que ela era tão potente assim. E de acreditar em si. Que aos poucos ela vai acreditando muito nela. Vai dando os jeitos dela. É muito legal. Vale a pena assistir. E tá lá na HBO. E vem uma próxima temporada. Boa, tem uma boa expectativa. Então se você assistir essa, a gente vai estar em cima do lance. Quando todo mundo começar a comentar. Ai, já tinha visto, sabe? Já tava super por dentro. Boa. Agora é o seguinte. A gente tem um recado pra quem tá acompanhando a gente. Quero aproveitar, convidar você que tá aí do outro lado. Pra se inscrever no canal da Revista Oeste no YouTube. Deixar o seu like, o seu comentário aqui no Programas Liberais. Sugestões de nomes, gente. De convidadas são sempre muito bem-vindos aqui. Então não esqueça de deixar o seu comentário. Se inscrever aqui. E acompanhar toda a grade de programação. Além das Liberais. Também tem o OesteCast, o Estúdio Oeste. E claro, o nosso programa diário. Oeste sem filtro. Sempre de segunda a sexta-feira. Às 5h45 da tarde. Bom, e agora a gente vai pra terceira dica da nossa lista aqui. Vamos lá pro trailer. Um pedacinho do trailer, né? Tem uma fotografia linda. Essa série. Eu vejo isso musical. The Marvelous Miss Maison. Não, Paula. Eu confesso que eu cheguei... Eu comecei a ver... Foi a primeira. Quando a gente marcou a entrevista que eu comecei a ver. Daí assim, eu vi um. Eu vi dois. Eu vi três. Eu vi quatro. Eu vi cinco episódios. Eu não conseguia parar. Porque eu gostei muito dessa série. Essa série termina essa semana. Último episódio. São cinco temporadas. Mas eu nunca tinha ouvido falar. Mas olha a pena. Eu já tinha ouvido falar há bastante tempo. E eu me interessei. Porque é a história de uma mulher, né? Eu sabia que era assim, uma grande... Uma mulher que tinha se tornado uma grande comediante, né? De stand-up. Então, eu tinha ouvido isso há muito tempo. Tinha escutado. Mas eu não tinha visto. Gente, essa série... Eu fico até arrepiada. Porque eu não gosto muito de comédia. Como eu falei, gosto mais dos dramas. True Crime. Então, pra eu ver uma coisa assim, pelo trailer, vocês já pegaram a vibe. É difícil. Mas essa série tem... A responsável pela série é a Amy Sherman Paladino, de Gilmore Girls. Eu não sei se quando jovens vocês assistiram Gilmore Girls. Gilmore Girls é a série mais verborrágica que existe. Assim, que mistura a cultura pop com o relacionamento mãe e filha. É maravilhosa. É uma das séries que eu mais gostei, assim, na minha adolescência. Que eu mais fiquei apegada. Então, por ser da Amy Sherman Paladino, eu tinha muita vontade de assistir essa série. Você me perguntou como eu escolho as séries. Ter a Amy Sherman Paladino me fez ter vontade de ver essa. Mesmo eu me interessando zero pelo universo do stand-up comedy. Não é um universo que eu falo... Uma série de stand-up comedy, eu vou ter que ver. Não. É tipo, é o que eu falo... Aí, depois eu começo, sabe? Essa não. E aí, eu comecei a assistir. Uma das coisas que eu gosto muito também dessa série é a reconstrução de época. Figurino, cenários. Isso é impecável. Aí, a qualidade Prime Video da Amazon, que realmente tem um cuidado. Que, assim, a cozinha é perfeita. As roupas são perfeitas. São as cores muito vívidas. É, a fotografia. É tudo, assim, impecável. E o roteiro dessa série é maravilhoso. Os diálogos são muito incríveis. São muito rápidos. São muito divertidos. O pai dela, gente, que é o pai dela. É enlouquecedor. Tanto que, depois da primeira temporada, eu fui ver depois que já tinha sido lançada a primeira temporada. Foi a série de comédia mais premiada do Emmy daquele ano. Melhor atriz, melhor ator coadjuvante, melhor série de comédia. E até mais um motivo pra você assistir. Tipo, eu falei, agora não vai ter saída. Eu vou ter que assistir. E a história dessa menina, que é a Miriam, que é a Mid Maisel. Que começa tomando um pé na bunda do marido. Que troca ela pela secretária. Ela toma um porre num bar. E dá um show de stand-up. E ela é totalmente aquela desperate housewife. Ela leva, tipo, pirex com, entendeu? Com brisket pro marido. Tipo assim, totalmente perfeita. Meio Jack Onassis. Toda arrumada. Ela é zero padrão. Agora eu vou me apresentar num bar. Tipo, é improvável aquilo que acontece com aquela mulher. E ela mesmo demora pra se ligar dessa paixão. Dessa potência. E ela tem uma dupla que é a agente dela. Sim, que é ótima também. E essa é a grande história da série. É muito galgado nisso que tá a última temporada. A relação das duas. Essa relação que se estabelece durante toda a série. De parceria da agente e do talento. A busca desse talento também. Num universo que mulher fazendo stand-up nem tem. É tipo, basicamente só tem ela. E é uma série que foi crescendo dentro de mim de um jeito. Que eu tô tristíssima. Que vai terminar, assim. E nessa última temporada, a quarta temporada não foi tão boa. Mas a última temporada tem um lance muito genial. Eles fizeram um salto temporal. Então eles saíram desse momento que a gente tá acompanhando cronologicamente. Dela buscar a carreira dela. De entender se ela vai ou não dá certo. Nessa busca, nessa luta. Dias ruins, dias bons. Família, gosta, não gosta. Todas as situações. E nessa última temporada, a gente tem um salto temporal. E descobre que ela realmente estourou. E aí a gente fica centrado em o que aconteceu no meio disso, sabe? Sim. Desse momento. Qual é o momento que ela vai estourar? A gente ainda não sabe direito como isso vai acontecer. Ê, último episódio. Cadê? Essa é uma pinga também? Essa série é pinga? É de pinga. Ah, é de pinga. Eu tô atrasada, então. É de pinga, mas já tem quatro temporadas e meia. Pois é, quando eu tô atrasada, eu vou sentar aí. Mas vai dar tudo certo. Vai vendo com calma. Porque como é uma série que ninguém comenta, você nem vai pegar spoiler. É só não ler os sites internacionais que você tá de boa. E aí vai ter essa resolução da gente entender como que foi, como que ela explodiu. Porque a gente vai ver ela mais velha, os filhos crescidos. Isso é muito legal. E eu acho super interessante essa série. É uma coisa que me pegou muito. Porque eu tenho dois filhos pequenos. E a gente sabe o quanto que isso interfere na vida. E muitas vezes é bem explorado isso nas séries. Nessa série é muito louco o quanto isso não é explorado. Você já reparou? E é no primeiro episódio. Gente, é como se fossem, sei lá, assim. Estão lá, tem umas crianças. Funciona. Aquilo vai funcionar de uma forma. A mãe pega, o marido, sei lá. Mas assim, não é alguma coisa. Gente, eu amo meus filhos tudo. Maternidade, nota 10. Mas assim, normalmente, é um ponto, entendeu? O que seria? Ah, aí os meus filhos. Eu não posso ir porque meus filhos... Isso nunca aconteceu em cinco temporadas, assim. Eu achei isso muito inteligente. São outras as questões dela. E isso traz outros pontos, outras coisas. Que não é só, por exemplo, a maternidade. Ou se aquela maternidade é escravizou de alguma forma. Ou se ela sente culpa em relação àquelas crianças. Não tem. Isso não é uma questão, assim. É muito louco. Eu pensei nisso também. No primeiro episódio. Isso me incomodou, assim. Não é que... Eu falava, gente, mas em nenhum momento vão endereçar essas crianças que estão aí há quatro temporadas, meu. E um bebê, né? Não, é surreal, assim. Na última, até que eles endereçam, de alguma forma. Eu me senti contemplada, assim. Falei, nossa, finalmente, essas crianças. Né? Estão ali inseridas em algum contexto. Porque cresceram, ela também, mas enfim. Porque eu achei isso de uma opção tão, assim, fora do comum. Porque seria a primeira coisa, né? Naquele um, dois, três do roteiro. Entre os problemas que ela teria, esse seria um deles. E não é em nenhum momento. É muito legal. E até o lance do divórcio, da traição e tudo. Não é estereotipado. No começo parece que é muito, né? Porque, ah, tocar pela secretária. É aquela coisa base com dois, três, né? Que colocaria como desafio. Só que isso se desenvolve de tantas outras formas, mais pra frente. Então, é aquela coisa, meio assim, no sentido de This Is Us. Que é uma série melodramática, de drama familiar. Que você acha que você já conhece os dramas e as respostas. E aí os roteiristas transformam aquilo numa choradeira louca. E numa coisa que, sei lá, abre portas na sua cabeça. Essa série faz a mesma coisa. Ela trata, às vezes, de coisas que você pode imaginar. Que aconteçam, mas de um jeito muito surpreendente. E muito inspirador e muito legal. É uma série que você sai bem dela. Independente do drama que tenha acontecido. Porque, às vezes, tem. É uma série de comédia, mas tem também um lado dramático. Você sai bem dela. Você sai revigorada. Você sai alegre. É muito boa. Muito boa mesmo. E os diálogos são muito rápidos. Você falou de Gilmore Girl ali. Que é a característica dela. São super rápidos, né? É uma característica dela. Um pegueiro estava falando do primeiro episódio. Achei muito engraçado que eles estão jantando. E aí eles mandam o casal sentar na mesinha de criança. Ao lado. Tem várias. A mesinha de criança é sempre a Sibéria da mesa, né? É quando você tira da mesa dos adultos e senta lá. Só que os adultos foram para a mesa de criança. Então, ali, eu já achei que realmente ele tem pontos interessantes. Bom, mas antes de a gente seguir com mais dicas, a Branca agora tem um recado para nós, para a nossa audiência. Com certeza, você conhece meios de comunicação que se dizem imparciais, mas que não são. Porque a imparcialidade é diferente da isenção. Quando um veículo de imprensa, ele fica em cima do muro, na verdade, ele ainda está escolhendo um lugar para ficar. Só que não existe mais espaço para empresas de notícia que não se posicionam. E é justamente por isso que o povo não se sente mais representado pela grande mídia. A Oeste, ela tem valores e princípios claros, que são defendidos desde a sua fundação. Aqui é o único lugar onde os jornalistas que você mais admira podem falar o que pensam sobre a situação do nosso país. E você pode ter certeza que continuaremos entregando uma leitura da realidade imparcial, independentemente de quem esteja no poder. Se você deseja receber as informações necessárias para tomar as melhores decisões no dia a dia, clica no link que está aparecendo na descrição do programa ou aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na tela. Você será direcionado para uma página onde poderá escolher o melhor plano de assinatura e liberar o seu acesso à nova edição da Revista Oeste. Muito bem, está dado o recado. Então, você que gosta do conteúdo da Revista Oeste, mas ainda não é assinante, corre lá no site revistoeste.com.br Assine ou então é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui do ladinho da tela ao longo do nosso programa. Um passo a passo muito simples e rápido para você que está aí acompanhando as liberais também se tornar nosso assinante, apoiar o nosso jornalismo. Olha só, você que está aí assistindo a programação da Revista Oeste, nós vamos falar de um dos produtos mais consumidos no Brasil. É o Hora Pronobis da Vita e Gold que foi desenvolvido para você que sofre com dores no corpo por causa de artrite, artrose, reumatismo ou fibromialgia causada por inflamação ou desgaste nas articulações. É aquela famosa dor nas juntas, não é isso, Donato? É isso mesmo, e olha só, dor nas juntas hoje independe de idade ou do sexo. Tem gente que foca nos afazeres da casa, do trabalho e acha que conviver com a dor é normal. O que você não pode é se acostumar com a dor. Se você sente dor é porque tem alguma coisa errada e precisa ser tratado. O Hora Pronobis, que é uma planta completa, vai tratar o foco da sua dor. E o Hora Pronobis da Vita e Gold é super concentrado, tem procedência garantida e foi desenvolvido para atuar diretamente no foco da sua dor. Rapidamente você sente a diferença. E tem mais, Silvio. Além de tratar dores e desinflamar, o Hora Pronobis também consegue ajudar no controle de diabetes, colesterol e pressão alta. É rico em fibras e consegue ajudar a diminuir a absorção de sal, açúcar e gordura. 100% natural, tão poderoso que é usado para o tratamento de anemia e aumento da imunidade. E tudo isso concentrado em cápsulas para facilitar a sua vida. Agora, Donato, faz a melhor promoção que você puder. 70% de desconto para quem ligar agora e eu vou mandar de presente o colágeno tipo 2. Ligue agora 0800 291 1010. Paulinha, sigamos aqui com a nossa lista. Vamos lá para o próximo. E aí Aparentemente, eu tenho only been given half a minute to tell you about my venture up humanity. That's hardly long enough to explain the pyramids. It's obviously just big bricks in a triangle. I'll be asking questions. What was the Soviet Union? And go to every corner of a globe without corners. Do we know if China has a roof? So join me, Filomena Konk. This is Konkkoners! Gente, essa é de dobrar, de rir. Essa é muito engraçada. É muito. Tá na Netflix, é isso, né? Netflix, Konkkoners, é uma produção da BBC. Então, é um humor britânico. Muita gente não se identifica. Não é britânico, é ultra britânico. É, é importante falar isso, porque, por exemplo, tem gente que não se identifica. Fala, nossa, não tô entendendo. Ou, não tô gostando. Tudo bem também, tá? Mas é um humor britânico e é esse estilo que eles chamam de mockumentary. Mockumentary, que é igual um documentário. Então, se você olhar, você fala, Nossa, que louco, tá contar a história do mundo. Aquela, né, voz da BBC, narração e tal. Com essa pessoinha, que é a personagem da Diane Morgan, que é a Filomena Konk. Só que é uma versão bem louca da história do mundo. Assim, de acordo com ela, cheia de piadas. Muita gente identifica com o estilo da Tata Werneck naquela entrevista com o especialista. Porque ela realmente vai falar com especialistas. São especialistas, né? São, são. Aquilo são. Até eu fiquei me perguntando, gente, será que eles sabiam ou, tipo, fingiram que era sério? Eles não podem saber. Porque eles param uma hora, sabem? Eu lamento te contar isso, Branca. Mas eles são excelentes atores. Eles são bons atores. Não, é que parece que a instrução da produção foi assim. Olha, é um documentário e tal, mas você… A intenção é que você leve a sério. Responda a sério, como se fosse uma pergunta séria. Mas ela faz as perguntas mais de forma séria, como se fosse… Meu, vamos falar aqui seriamente. Por que que a Beyoncé mistura Cleópeda com Beyoncé? As coisas mais improváveis e que menos fazem sentido. Citação, falando que é de um, não é. É muito louco, assim. E os caras tentam responder. É engrossada. Tipo, não, acho que é a Beyoncé, é uma atriz, é uma cantora. Tipo, sério que você quer saber isso? Do que que você tá falando? Não, não mais. Então, são situações muito absurdas que vão desde a pré-história. Então, ela começa lá pelas pinturas rupestres, não sei o quê. Mas o jeito que é explicado, assim, é surreal. É muito engraçado. Não sei nem fazer as piadas aqui pra vocês, pra trazer um gostinho. E aí, ela vai por toda a história, iluminismo, pensadores, não sei o quê. É uma loucura. Você fica assistindo até o final e fala, gente, onde essa mulher vai chegar? O que mais vai acontecer? E tem uma pira com a música Pump Up The Jam, que, de repente, em todo episódio, começa a tocar aquela música Pump, Pump The Jam, Pomperou, que aparentemente explica, sei lá, a grande parte da nossa história de alguma forma. Então, assim, é tão nonsense que você fala, gente, o que é isso? Mas essa personagem já era conhecida na BBC, né? É, ela já fez algumas outras coisas, mas nunca teve esse grande especial. E aí, tem várias pessoas que falam também que é parecido com o Monty Python, e também que é um tipo… O Borat, aquele personagem. O Borat, por ela incorporar um personagem, né? Mas eu não sei, não acho muito parecido com o Borat. Eu acho mais parecido com o Pastelão, com o Monty Python. E o que é legal? É legal que não é um humor de direito ou de esquerda, né? Hoje em dia tem isso, é uma coisa muito louca. Eles colocam o humor… Ah, esse é o humor de direita, humor de esquerda, humor da lacração. Não é, é o humor do nonsense. Então, tipo, sobra pra todo mundo, sobra pra feminista, sobra pra isso, sobra… Assim, sobra pra todo mundo. É tão nonsense que você fala, meu Deus, pra onde que essa mulher vai com essa conversa de maluco? E ela é super séria o tempo inteiro. Então, assim, tem que assistir. Eu não sei fazer as piadas aqui, trazer o contexto necessário pra, de repente, alguém vir. Essa é uma temporada? É, é um especial. É curtinho, né? São poucos episódios. É um especialzinho fechado. Não sei se, de repente, eles vão trazer a Filomena Kank pra explicar alguma outra coisa pra gente, além da história do mundo. Fico pensando, ela não poderia fazer da história do Brasil. Imagino ela saindo no meio do Xingu, assim, alguma coisa do tipo, assim. Porque tem esse lugar também do espacial geográfico, né? De lá no meio do deserto. Gente, é muito bem feito. Muito bem feito. E você fica ali, pega dessa loucura dessa mulher, reexplicando a história do mundo, que você até já sabe. Mas só pra entender a loucura dela. E também como esses capacitados cientistas e pensadores vão responder as perguntas mais malucas e improváveis dessa moça. Vale a pena. E como é que você chegou nessa, Paulinha? Foi alguma indicação? Foi leitura? Não, essa é uma série que eu, logo que eu vi o trailer na Netflix, eu fiquei com vontade de assistir. Porque é uma produção BBC. A BBC também é uma produtora de muita qualidade. E eu gosto de humor britânico. Então, é uma coisa que eu já fico meio de olho, sabe? E olha que loucura o que é esse negócio do recorte, né? Do TikTok, do Reels, do Instagram. Eu tenho alguns amigos que são super até ligados em audiovisual e tudo. E que outro dia eu vi que postou um trechinho. Daí eu falei, nossa, essa série é genial. Aí esse meu amigo respondeu, pô, eu nem sabia que era uma série. Eu achei, é uma série? Onde que eu consigo assistir? Eu falei, é na Netflix. A pessoa nem sabia, mas é que é tão genial as sacadinhas dela. Que às vezes até o recorte, pelo recorte já é engraçado. E a pessoa nem sabe que a série tá na Netflix, que ela pode assistir todo o conteúdo. Então, é uma coisa que também viralizou muito. Porque esse lugar da comédia, e principalmente dessa comédia que é o apelo do riso mesmo, né? Do riso franco, do nonsense, ele acaba viralizando bastante. Então, tem um monte de gente que talvez já tenha visto os segmentos de Filomena Kahn. E nunca saibam que faz parte desse especial e dessa série. Talvez você tenha visto essa moça da franjinha com o rabinho. Agora já sabe, vai lá na Netflix, que você vai conseguir ter todo o contexto e dar muita risada. Eu, pelo menos, dei. Depois vocês me falam. Bom, agora a gente sai da comédia, do riso e vai para um drama aí mais pesado. Vamos ver. O que é isso? Cenas de um casamento, né? Essa série eu quis ver porque ela é uma versão para um original do Bergman, que é bem famoso. Só que ela traz a proposta de inverter os papéis. Em vez da coisa óbvia, que já foi bem explorada, do homem que trai e quer sair da relação, da mulher, submissa, e das, enfim, interatividades das DRs entre eles que possam surgir em uma eventual separação. Eles trocam as bolas e, dessa vez, é a mulher que é a provedora, é a mulher que decide sair dessa relação e é o homem quem fica. Mas tem outro fator que também me fez querer ver essa série, que é o Hagai Levy, que é quem fez esse projeto, que é o mesmo que fez The Affair, que é outra série incrível de relacionamento. Ah, é. Bem interessante. Que traz a perspectiva do homem, da mulher e depois da ex-mulher desse cara sobre o divórcio, né? E uma traição também. Então, é um tema que esse cara gosta muito, esse tema da traição. Especialista. É. E tem a Jessica Chastain, que é uma super atriz, que é, enfim, todo mundo conhece dos cinemas, agora fazendo série, nessa dupla com esse homem maravilhoso, não é verdade? É que também tudo que ele faz... São só eles, praticamente, né? Os cinco episódios, assim, tirando o casal ali, no primeiro... É uma série de DR, gente. Então, assim, que nem O Paciente é uma série introspectiva, essa é uma série... Uma peça de teatro, né? Super introspectiva. São os dois e os problemas que eles têm. As interatividades fora da Jessica Chastain e do Oscar Isaac são, assim, pequeníssimas. São poucas coisas que acontecem fora da dinâmica dos dois. E eu estava lendo que eles são amigos de faculdade, acho que eles estudaram juntos artes cênicas. Então, eles têm uma sinergia, uma química muito maravilhosa. E, enfim, muita gente ficou comparando as duas versões do Berman e essa, e, enfim, tem quem prefira a inicial, tem quem prefira essa. Muita gente também traz que a versão inicial seria mais espontânea e tentaria menos se justificar. Porque, por exemplo, a pessoa pode querer deixar a relação e simplesmente deixar a relação. Não querer explicar tanto o porquê disso e investigar tanto isso. Nessa versão, se investiga muito mais. É muito menos cru. Eu vejo isso também. A atração fatal está com uma série em andamento. É uma das que eu estou acompanhando na Paramount Plus. E eu assisti o Atração Fatal original, que também está na Paramount. É a mesma sensação. O Atração Fatal, o filme... É demais. É demais. É super sexy. Ele não estuda muito se aquilo é... É óbvio, é errado, vai, no contexto ali do casamento. Depois vira uma grande loucura. Mas isso não é um ponto de grande discussão. Apenas acontece, né? Ele tem um caso. Não tem, ah, ele era legal, ele não era legal. Ou essa mulher... Não tem muito esse julgamento. O que é muito mais próximo, acho que, da nossa humanidade. Entre acertar e errar e dar vazão para os nossos desejos. A série, acho que até para ocupar mais espaço, já que é uma série e não é um filme, ela fica muito tentando justificar as ações e tal. E nem sempre a gente tem justificativa para erros e coisas que a gente faz. Essa série, que é a cena de um casamento também, né? Tem muita DR e tentativas de se explicar coisas que, às vezes, simplesmente acontecem. E é interessante como eles trabalham com lapso temporal, né? Ali passam dois anos, um ano. Cada episódio ali é um momento de vida diferente. Ali são saltos, né? É, porque acontece muito isso numa relação... Como eles têm uma filha... É uma filha, né? Eles não conseguem se desligar. Então, são coisas que voltam. Acho que isso também é bastante comum em alguns relacionamentos. Acho que quem está em crise na relação, talvez não seja legal de assistir aquelas loucas. Mas é verdade, porque tem gatilhos ali que são bastante comuns em várias relações. Não só em relações em que há traição ou em que há separação, mas esse lugar também de encontrar quem é o culpado, quem é bonzinho, quem não é. Eu acho que a série de agora tenta mais fazer isso. E a gente tende a culpar mais ela, porque ela quer sair da relação. Porque ela se apaixona por outra pessoa e ele é um cara muito legal, gato. Legal, mas que está muito castrado ali por inúmeras razões. Porém, tem cenas muito maravilhosas de sexo. Tirem as crianças da sala. É uma série adulta mesmo, de problemas adultos. E eu gostei muito. Não me incomodou a diferença. E o processo de sofrimento dele ali, como ele se encontra como homem de novo, né? Exatamente. O processo de castração, ele ficou muito. Porque ele está muito fragilizado. Por inúmeras razões. Por coisas que a gente mesmo faz. Ele está muito descaracterizado. E quando você está descaracterizado, a tendência é que você realmente acabe entrando numa relação tóxica. Permitindo também que aquilo aconteça. Eu estou trazendo um contexto também em que não há violência, enfim, não é? Sim. É uma questão só de você estar muito subjulgado dentro da relação. De abandonar os seus sonhos, as suas convicções. E ficar ali num lugar muito frágil dentro daquela dinâmica. E ela é o oposto. Ela é um dínamo profissional e, enfim, sexual. Tudo está no seu apogeu. Então, eles colidem nesse momento. Mas tem essas idas e vindas, essas idas e voltas de reviver, de ressentir. Então, é uma série meio sofrida. Acho que pra quem está num processo de separação e tal... Não assista. Não é um momento. Não é um momento. Ou então assista e resolva de uma vez. É, vai chorar. Sei lá, toma um vinho. Essa eu recomendo. A outra tinha que ter comida. Essa eu recomendo um vinhozão. Assim, vai dar uma relaxada. Porque é uma série intensa. E tem um final super legal. Assim, no sentido do artístico mesmo. A forma como a série termina. Essa conexão dos atores. É, eles são muito bons. Essa coisa da cena, né? Essa está na HBO, né? Está na HBO. É muito, muito boa. Vale a pena assistir. E ninguém nem falou dessa série. Não, passou batida. Isso que tem o Oscar Isaac e a Jessica Chastain. Que são big names, assim, do cinema. Mas, assim, eu vi basicamente sozinha. O que eu odeio. Que não tem nem com quem conversar. É, né? Na verdade, eu conversei muito com a Adrilli sobre essa série. Porque ele nem quis ver. Mas, como ele viu o original. Ele queria discutir sobre o original. Mas eu estou vendo uma outra coisa. A gente teria que ver junto. Bom, gente. Nosso tempo acabou aqui, infelizmente. Mas passamos por várias séries. Acho que, assim, a seleção foi muito bacana. Assim, muito eclética. Que bom, gente. Gente, olha, eu amei o convite. Muito obrigada. Fiquei muito feliz. Paulinha, agora, mas eu queria, só pra terminar, saber qual série mais te marcou. Se você fosse citar uma ou duas. Então, tem duas séries que eu sempre cito. Porque, de fato, são séries muito marcantes. Até hoje eu revisito. Uma é Anos Incríveis. Que é uma série que passava na TV Cultura. E que hoje tem até uma versão nova. Que está na Disney+. Anos Incríveis era a série de história de um menino. Ele tem uns oito ou onze anos e ele está na escola. Só que é uma série que, basicamente, permeia toda a história americana da década de 60 e 70. E a história dele crescendo. E eu acho que eu era um pouquinho mais velha do que o menino, o Kevin Arnold. Mas tinham muitos elementos ali de identificação. E era uma série que misturava a história dos Estados Unidos. Contextos, político, social. Com a história de Coming of Age. Que é a história do menino que cresce dentro da família. Então, foi uma série que me marcou demais. E uma outra série que eu amo até hoje. Que até está continuando. Que é Sex and the City. Eu não gostei. Porque, apesar de achar a Carrie superchata. Eu me identificava muito com essa história feminina. De protagonistas femininos. E diversos entre erros e acertos. Porque elas eram todas erradas, né? Muita gente fala que a série envelheceu mal. Cara, eu não acho. Acho que é o retrato do que foi aquela época. E agora eles continuaram com a série na HBO. Que é o Just Like That. Que agora elas são maduras. Elas têm mais de 50 anos. Eu amei poder vê-las mais velhas. Com as suas rugas. Com as suas questões. Os seus divórcios ou não. Eu achei o máximo poder vê-las. Assim, crescidas e mais velhas. Acho que é uma besteira isso. Porque, de fato, todo mundo vai envelhecer. E elas continuam com sonhos e elegantes e incríveis. E amigas ou não. Às vezes elas podem ter brigado. Gente, não vou dar spoiler. E aí tem uma próxima temporada já. De Angels Like That. Que vai sair agora, acho que é esse segundo semestre. E poder ver essas mulheres crescerem foi muito legal. Porque eu era adolescente. Eu era jovem. E foi a primeira série que eu acompanhava toda semana. De pinga. E era uma coisa da minha casa. Que era o dia de fazer a unha. Uma coisa bem... Uma lembrança bem emocional. E aí estava sempre eu, minha mãe e minha irmã. E a gente assistia juntas. Então, tem uma memória afetiva muito grande. E é uma série de roteiro. É uma série de história, né? De história de vida. Tipo, uma autoficção, assim. E que tem muita referência de moda. E de cenografia. E de cidade. Ah, gente. É, pra mim, eu amo. É um clássico, né? Não gosto que falem mal de Sex and the City. É muito legal. Bom, Paulinha. Já fico com o visto pra uma próxima. Porque, assim, em séries a gente precisa estar sempre renovando. Nossa, porque não para. É muita coisa, gente. Aproveita. Muito obrigada. Obrigada, Paula. Por estar aqui com a gente. Deixa as tuas redes sociais e aí pro pessoal te acompanhar. Olha, eu vou centralizar tudo no Instagram. Que eu acho que é o lugar que eu mais interajo. Que é arroba paulacarvalhojoli. Tem dicas de série diariamente. Tem no Stories, tudo. Quem quiser entrar na comunidade lá do Telegram que eu falei. É tudo pelo Instagram. É só me mandar um oi. E não se furtem de dizer que odiaram uma série que eu indiquei. Porque eu adoro saber da opinião das pessoas que estão me seguindo. Pra poder entender que tipo de... Eu sempre pergunto. Mas que tipo de série você gosta? E aí eu consigo entender e trazer outras. E é muito legal essa parte que eu me considero... A Branca falou no começo. Especialista e devoradora de séries. Me considero devoradora de séries. E eu acho que tem muita gente aí que vê mais séries que eu. Porque tem gente que, meu Deus do céu. Coloca pra receber vocês lá no Instagram pra gente trocar uma ideia. É isso aí. Pra você que ficou conosco até aqui. Obrigada pela sua audiência. Pela sua companhia. Toda terça-feira às 8h30 da noite. Você tem um encontro aqui conosco. Nas Liberais. En. Amém. Em.